Gênesis capítulo 14 Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semeber, rei de Zebuim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Doze anos serviram a Quedorlaomé, porém, no décimo terceiro se rebelaram. Ao décimo quarto ano, veio Quedorlaomé e os reis que estavam com ele e feriram aos refaíns, entre Asteró de Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Jaxafé-Kiriataim, e aos Oreus, no seu monte Seir, até Euparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos Amorreus, que habitavam em Asasson-Tamar. Então, saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zebuim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomé, rei de Alão, e contra Tidal, rei de Guim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, quatro reis contra cinco. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu, este habitava junto dos carvalhais de Mangre, o Amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão, que seu sobrinho estava preso, fez sair trezentos e dezoito homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriram-os, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar, Abrão de Ferira, quedou lá o Mer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Safé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abrão e disse, Bendito seja, Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão, Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu, Levanto a mão ao Senhor, Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, Eu enriqueci a Abrão, nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca os homens, Aner, Escol e Manré, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Amém.